Oi gente, tudo bom? Meu nome é Saulo Breno e eu tô aqui pra falar dos destaques musicais dessa semana. Vamos começar com o detalhe? O festival que começou no fim de semana passado e termina nesse agora, segue dando o que falar. Os destaques vão pro show de sábado, de Demi Lovato, e não pela performance da cantora em si, que por sinal foi muito boa, mas sim pra parceria com a Luísa Sonza. Bombando no mundo da música com seu novo álbum, Escândalo Íntimo, Luísa apareceu no show de Demi pra cantarem juntas Penhasco 2. Teve gente que não gostou e disse que foi uma batalha de gritos, mas os fãs que já esperavam por isso foram a loucura e eu particularmente gostei demais de ver. Ainda sobre o detalhe, Ludmilla foi destaque nessa quinta-feira com sua apresentação. Na semana passada eu falei que a cantora não debutou com o álbum vilã, nem o vilã live. Bom, Ludmilla desembolsou nada menos que 3 milhões do seu espetáculo, que foi todo montado por uma diretora de Hollywood. Além disso, ela contou que Beyoncé e Rosalia foram suas maiores inspirações. Pra quem não lembra, o show de Rosalia em 2022 no Rock in Rio foi considerado um dos melhores já feitos em solo brasileiro. E gente, Ludmilla entregou, tá? O show realmente ficou demais e ela com certeza irritou. Bora falar de lançamento de álbum? Bom, depois de 2 anos, desde o seu primeiro, Sur, ela tá de volta. Olivia Rodrigo liberou hoje o disco Guts. A artista foi o maior fenômeno de 2021. Todo mundo só falava dela. Então, a grande missão de Olivia agora foi trazer um álbum melhor do que o primeiro. E ela conseguiu. Cheio de referências do pop e do rock, o disco, que conta com 12 músicas, ganhou nota máxima no chat e debutou cheio de sucesso. E eu vou confessar que o estilo não me agrada muito. Mas não tem como negar que Olivia é um dos grandes nomes da música da atualidade. E olha, acho que não vai ser nada difícil não ficar viciado em Guts. Então sim, e tô, pessoal? Quem surpreendeu também nessa semana ao anunciar um novo trabalho foi o Rolling Stones. Sim, galera, depois de 18 anos vem aí o Hackney Diamonds. O álbum vai sair no dia 20 de outubro e terá a participação do baterista Charlie Watts, que morreu em 2021. Além disso, vai ter participação de Lady Gaga. E aí, ansiosos? E só pra complementar, o Rolling Stones já lançou um single desse novo disco. A música Angry já está disponível nas plataformas digitais. Outra surpresa dessa semana foi Priscila Alcântara. A artista pegou os fãs bem desprevenidos e deixou escapar que vem álbum novo aí. Esse é o sétimo disco de estúdio de Priscila. Mas ela não deu muitos detalhes do novo trabalho. Só mostrou que Dani Aguiar, gerente de relações artísticas da Deezer Brasil, escutou o álbum e elogiou. Tamo aguardando a data e, claro, aquela perguntinha que não pode faltar. Vai ter hit ou só irritação? E música essa semana? Teve. A mais polêmica delas, com certeza, é o relançamento de Ombrim. A canção, lançada em 2018, quando Marina Sena ainda trabalhava na banda Rosa Neon, deu o que falar com sua nova versão. Dando alas ao verão brasileiro, o Pizeiro já veio com um clipe. Mas, na minha opinião, foi só isso mesmo. A parceria de Marina com Chicão do Pizeiro, Rony Bruno e MTS no beat não a agradou. E, embora a música seja bem divertida, irritou demais. O que poderia ter clima de nostalgia acabou sendo só mais uma música acelerada, com uma letra original alterada. O que me causou bastante estranheza. Mas é isso, né? Teve colaboração no cenário do funk também. Lecha e Thiago Pantaleão se uniram com o single Rabisca, que já veio com o clipe na quarta-feira. O feat foi mais do mesmo. Mas, pra quem curte um som novo na balada, aposto que esse aqui vai render. Se você é fã ou não, o trechinho Chico, se tu me quiseres, foi o assunto da semana. É, a música de Luísa Sonza vingou e ficou no top 1 das mais ouvidas do Brasil. Até o Caetano Veloso comentou o fenômeno, mas não conseguiu responder se a canção é MPB ou Bolsa Nova. O fato é que irritou, né? E pra encerrar o vídeo de hoje, eu vou trazer aqui uma polêmica. Pra quem não sabe, os dançarinos da MC Pipoquinha, aquela cantora que gerou tantas e tantas discussões na internet, tinham pedido demissão. Pois bem, depois do rompimento, Jonas Caique e Wesley Ferreira anunciaram nessa semana que farão um show só deles e tem até nome. Os Proibidos. E eu tenho que dizer que se a apresentação deles for do mesmo jeito que era no show da Pipoquinha, o público é só adulto, né gente? Enfim, gostou do conteúdo? Curte, compartilhe e não deixe de seguir o Metrópolis nas redes sociais.